O Brasil está muito aquém dos outros países quando a questão é inovação. Menos de 4% do PIB brasileiro é utilizado nessa área e distoa muito dos outros países. A educação brasileira tem imposto aos alunos um conteúdo que não se aplica na vida real e que também não incentiva a ser um cidadão e empreendedor no país. Mas como é que o Brasil pretende enfrentar essas questões e como é que ele pretende incentivar a inovação e o empreendedorismo por meio da educação? Esse é um dos pontos fundamentais. Muito difícil você fazer inovação do ponto de vista curricular ou do ponto de vista de formação dos nossos jovens quando você tem uma matriz curricular que ela é engessada. Olha bem, eu vou fazer uma continha para vocês verem o quanto que realmente é perverso do ponto de vista do nosso ensino médio e por isso que os nossos dados são horrorosos. 50% dos nossos estudantes estão fora da escola. Vou pegar uma disciplina que é comum no Brasil, que a gente se fala muito dela. Eu vou pegar filosofia e sociologia. Um professor hoje, uma dessas disciplinas, ele tem na escola pública brasileira uma aula semanal. Para ele ter uma carga horária suficiente para dar conta desse conteúdo, ele vai ter que formar turmas e ter uma redabilidade de 30 horas a aulas. Então, no mínimo, esse professor tem 30 turmas. Se em cada turma tem 30 estudantes, ele vai ter 900 estudantes sobre a sua tutela. Ele tem 30 diários, 30 provas para corrigir e ele só tem 8 aulas num bimestre. Certamente uma aula vai ser perdida por um feriado ou por um problema externo. Ele vai cair para 7. Duas ele vai ter que investir para fazer a avaliação do processo formativo dos seus estudantes. Ele vai ter 5 aulas. Ele vai ter 5 aulas para formar um estudante na aula de filosofia ou sociologia. Ele não vai conseguir fazer uma formação do como ele gostaria. Quando eu flexibilizo o currículo, eu posso ter condições de ter mais quantidade de aulas dessa disciplina. Ele pergunta, mas como, professor? Porque eu não tenho que ter no mesmo assédio, ou no mesmo turno, ou na mesma organização, por semestre ou por crédito, filosofia. Eu posso não ter nesse semestre filosofia, mas eu posso ter filosofia no outro semestre. Eu tenho 4 aulas. Eu consigo, do ponto de vista da aprendizagem, ser mais efetiva. E também da possibilidade de ter uma parte diversificada no currículo, que seja flexível, que a gente pode construir disciplinas novas que possam ser agregadas no conhecimento do aluno, como empreendedorismo. Por exemplo, nós estamos falando de disciplinas aqui como projeto de vida, clube juvenil, algo que não se faz na escola tradicional do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.